Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o vídeo de rotinas de cuidados com a pele. Na adolescência tem um lado positivo, que não precisa ficar usando nada de idade, anti-sinais, anti-rugas, mas em compensação tem que ter cuidado por conta da oleosidade, né? A puberdade ali, os hormônios, a flor da pele, a pele masculina já é uma pele oleosa e aí na época da puberdade, então, da adolescência fica mais oleosa ainda. Então, por isso tem que ter uma rotina de cuidado com a pele. Não é um cuidado esporádico, só quando a pele tá toda ferrada, tá cheia de espinha. Não, é uma rotina de cuidados com a pele que tu deve ter. E aí, é o seguinte, gente, pra ter a pele bonita, não tem como eu não falar sobre isso aqui no vídeo, que é ter uma boa alimentação e uma boa noite de sono. Cara, comer hambúrguer, pizza, essas gorduras todas aí braba, é bom? É bom, mas a pele sofre as consequências. Mas a notícia boa é que, quando você começa a acostumar o seu corpo a não dar esse tipo de alimento, a vontade de comer esse tipo de alimento vai diminuindo. Então, sabe, você não vai tendo aquela vontade de comer aquele hambúrguer, aquela pizza, dá essa vontade de vez em quando, mas não é uma parada constante, sabe? É tipo você passar pelo período de abstinência, é tipo isso. Então, é ruim, mas vai valer a pena você ter uma alimentação equilibrada. E a outra coisa é ter uma boa noite de sono. Cara, jogar videogame até tarde da noite, assistir Netflix, maratonar a série em qualquer stream que seja, porque agora, né, tem vários aí, Netflix é só mais um no meio da multidão. Enfim, é bom pra caramba? Balada, virar a noite, isso é muito bom. Mas, quando isso se torna uma rotina, aí entra o problema. Cara, a sua pele, o seu corpo precisa descansar. E uma boa noite de sono é essencial pra isso, beleza? Então, dita essas duas coisas, bora pra rotina de pele. Primeira coisa é lavar o rosto com sabonete próprio pra sua pele. Próprio pra pele oleosa. Gente, na grande maioria, os adolescentes têm a pele oleosa. Se você é um caso diferente disso, né, Claro que, independente de você ter a pele oleosa ou não, a melhor coisa é você procurar um dermatologista pra, né, ele te dizer quais são os melhores produtos aí que você pode estar usando e qual o seu tipo de pele. Eu vou dizer aqui nesse vídeo o que eu costumava fazer e o que eu costumo fazer até hoje com esses cuidados básicos com a pele. Né, o primeiro eu já falei que é lavar o sabonete, o rosto, lavar o sabonete com o rosto, não, né? Lavar o rosto com sabonete específico pra pele oleosa. Hoje eu tenho usado esse aqui, ó. Ele é da Neutrodina Deep Clean, tá vendo? Ó, limpeza profunda. E esse sabonete aqui, cara, ele é um sabonete facial e ele é um sabonete próprio pro rosto. E aí, cara, eu tenho curtido demais. Ele, como ele é assim, barra, eu guardo ele nesse potinho aqui, tá vendo? Porque, né, eu não vou ficar colocando ele na caixa e ali diz que não é pra ficar exposto. E aí, tipo, esse sabonete é assim, ó, tá vendo? Ele é em barra e aí você lava o rosto, né? Deixa o rosto molhado, umedece a mão, passa aqui, faz uma espuma e passa no rosto e depois tira. Simples, assim. Não tem dificuldade nenhuma nisso. E aí, lavou o rosto, beleza? Seca o rosto e passa um hidratante para o rosto, que também é um hidratante diferente do hidratante do rosto. Galera, todos os produtos para o rosto é diferente dos produtos para o corpo, beleza? A nossa pele do rosto é diferente. Então, por isso, tem que, né, tomar cuidado aí na hora de escolher os produtos para passar. E aí, passar um hidratante é importante porque, cara, existe o efeito rebote. Então, se a gente tira a oleosidade da pele e a gente não hidrata, o nosso organismo entende que a nossa pele está ressecada e aí ele vai fazer o quê? Produzir mais oleosidade do que ele já estava produzindo. Isso se chama efeito rebote. E para evitar isso, você precisa hidratar a pele. E aí, você procura um hidratante para a pele. Hoje, o que eu tenho usado... Gente, hidratante para a pele é uma parada que eu não uso sempre o mesmo. Eu vou sempre mudando. Sabonete para o rosto também. Eu já gravei vídeos aqui no canal falando sobre isso. E na época, eu estava usando o Actine. Hoje, eu estou usando esse daqui que, além de ser mais barato que o Actine, eu gostei, tenho gostado mais dele. Eu tenho sentido minha pele, sabe, ficar mais seca com ele do que com o Actine. E aí, hoje, o hidratante que eu tenho usado é esse aqui, Apple Skin da Flair. Tá vendo? Esse é o hidratante que eu tenho usado. Na verdade, ele é um mousse restaurador. Mas ele funciona como um hidratante, tá vendo? E aí, é esse aqui que eu tenho usado hoje. Mas, aí, você pode ir na farmácia e aí ver um hidratante que seja para pele oleosa ou pedir o seu dermatologista. Enfim, esse aqui é o que eu estou usando. E aí, beleza. Lavou o rosto, secou, hidratou a pele para evitar o efeito rebote. Você vai fazer o quê? Se for durante a noite para dormir, você não precisa fazer isso. Mas de manhã cedo, você precisa fazer isso e passar um protetor solar. Cara, ah, mas o dia está nublado. Não interessa. O dia está nublado, o dia está chovendo, o dia está escuro. Você precisa usar protetor solar porque o sol, atrás das nuvens e da chuva, o sol está ali. E, além do sol, também tem algumas luzes. Tipo, essas luzes que eu uso para gravar aqui, elas são luzes que vão agredindo a pele. Então, é importante estar usando protetor solar. E aí, tem uma grande parte da galera aí que tem... Eu vou mostrar aqui o que eu estou usando hoje. Mas, antes disso, tem uma galera que tem, às vezes, essa dúvida. Tipo, cara, eu passo o protetor primeiro e depois o hidratante. Eu passo o hidratante e depois o protetor. Qual é a ordem? Então, vamos esclarecer isso aqui de vez. A ordem é lavar o rosto, hidratar. Depois de hidratar, você passar o protetor solar. Mas, antes de passar o protetor solar, você precisa deixar a sua pele absorver o hidratante. Então, se era uma rotina de manhã, sua corrida, cara, você já lava o rosto, já passa o hidratante. Enquanto, de repente, você vai mudando a roupa, vai fazendo as outras coisas. A sua pele vai absorvendo ali o hidratante que tu passou. E aí, depois, você vem e passa o protetor solar. Olá, eu, hoje, eu tô usando esse aqui. Ele é da La Roche. Ele é um... Ele é o fator 60. É esse aqui que eu tenho usado hoje e eu tô gostando muito dele. Sabe por quê? O bico dele é muito econômico. Eu tenho um aqui, eu vou até pegar pra mostrar aqui. O último que eu usei, eu guardei aqui... Eu guardei aqui, eu não joguei fora aqui, ó. O último que eu usei foi da Roche. E eu não joguei fora justamente porque eu queria mostrar aqui no vídeo. Olha só como que é o bico dele. Olha só isso aqui. Tá vendo? Ele fica, por mais que você pegue e limpe aqui, no que você fecha, fica vazando produto. E aí, cara, isso aqui é produto que tá aqui e que depois não dá pra você usar aqui, ó. Endurece, tipo, não tem como passar isso aqui no rosto. E, pô, estragar produto assim, eu tô estragando o quê? O meu dinheiro. E o meu dinheiro é capim? Não, não é capim. O seu é capim? Não, também o seu não é capim. E aí, por isso que eu gostei. Olha só a diferença desse aqui, ó. Eu tô usando e ele... Aqui, ó, o bico dele, tá vendo? Ele é um bico econômico, porque não fica vazando nada aqui. Você passa, limpa aqui em volta, ó. E tá tudo no esquema, tá vendo? Não fica estragando o protetor solar. Então, esse foi um dos motivos que eu também troquei o protetor solar que eu tava usando. Era esse... Ué, gente, onde eu botei? Eu tava usando... Eu tava usando esse aqui da Roque. E aí, eu troquei por esse aqui da La Roche. Galera, o da Roque era fator 30, mas também tem fator 60, acho que tem até 70. Agora eu tô na dúvida. Resumindo aqui, a sua rotina de cuidados com a pele é o seguinte. Acordou, lava o rosto, seca o rosto, passa o hidratante, espera a sua pele absorver o hidratante, depois você passa o protetor solar. Foi pra escola, faculdade, enfim, saiu. Galera, no intervalo, pelo menos de duas em duas ou três em três horas, que é o que os dermatologistas falam, você aplica o protetor de novo. Então, ah, você ficou na escola e tal. Antes de sair da escola, tu passa o protetor de novo e sai. E aí, beleza? A noite, antes de dormir, você vai fazer o seguinte. Você vai lavar o rosto, vai passar o hidratante e vai dormir. Aí você não precisa passar o protetor solar, beleza? Essa é uma rotina básica de cuidados com a pele, pra você ficar com a pele, ó, sinistra, se livrar aí das espinhas. Claro que, né, existem graus e casos de espinha, dependendo de qual seja. Se seja uma coisa mais leve, só por conta da oleosidade e tal, isso aí vai resolver o seu problema. Se você tiver um problema muito mais sério de espinha, claro que você vai no dermatologista e vai resolver isso daí, beleza? Se esse vídeo foi útil pra você, pega esse link, compartilha aí no seu Instagram, no seu WhatsApp, manda pros seus amigos aí, porque ele pode ser útil pra mais gente. Curte o vídeo, se você é novo aqui no canal, gostou do conteúdo, se inscreve aqui, porque o YouTube vai te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal, beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho